Olá, sou Luciana Marques, editora e CEO aqui do Portal Arte Blitz. Tenho o maior prazer hoje estar recebendo aqui Jafar Bambirra, esse ator super talentoso, um querido. Como é que você está, Jafar? Que prazer falar com você de novo. E aí, Lu? Tudo bem? Também é um prazer estar aqui no Arte Blitz, conversando com você. Vai ser uma delícia. Que legal. Vamos começar falando, assim, do Murilo, né? Ai, está todo mundo apaixonado já por esse personagem. Eu estou, público pra caramba, eu vejo nas redes sociais, assim. Como é que você definiria esse cara? E como é que você recebeu esse personagem nesse momento da tua carreira? Cara, o Murilo, quando ele chegou pra mim, assim, ele chegou faz muito tempo, né? Porque a gente sabia dessa novela antes da pandemia. A gente já estava, assim, super fechado. Então, foi o personagem que eu fui pensando nele sem ter ainda ele durante muito tempo, né? Porque a gente sabia, mas ainda não tinha recebido nada e deu pandemia. A gente foi começar a receber as coisas dos personagens depois. Eu sabia muito por alto, assim, do teste que eu tinha feito. E aí, quando eu fui conhecendo ele, assim, foi um personagem que eu trouxe muito de mim, mas, ao mesmo tempo, por ser músico, por ser, talvez, o personagem mais próximo da minha realidade, assim, que eu poderia ter feito, assim. O Márcio também foi, mas é que esse, acho que foi mais ainda, nesse lugar do músico. Mas que eu pensava, cara, como é que eu vou fazer o músico no palco, que não sou eu, é o Murilo no palco, né? Tipo, que ele... Mas acho que é isso, o maior... Acho que a grande coisa da vida dele é a música, assim, tudo dele gira em torno da música. Até que quando ele vê a Flávia, ele fala, você vai ser minha música, você vai ser minha inspiração pro meu trabalho, porque eu tô completamente apaixonado por você, sabe? Tudo pra ele, acho que gira em torno disso, assim, sabe? Aquela pessoa que é... Em volta dele só existe a arte, sabe? Eu acho que um pouco é o Murilo, assim. Acho que é um pouco esse lugar. Muito legal. Na minha ilha, é um cara muito legal, né? É aquele que toda sogra queria ver namorando a sua filha. Ele parece ser um cara muito gente boa, né? E fazer um personagem, assim, nesses dias tão loucos, né, que a gente vive, acho que deve ser muito legal, né? Parece ser um cara muito correto. Um personagem correto, cuidadoso, que tá sempre atencioso ali aos amigos. Mas é isso, talvez ele fale em alguns momentos também, que ainda não foram. Ele tem algumas falhas, assim, mas dentro do lugar correto dele, assim. Ele tenta sempre acertar, né? Isso que eu cito, assim, ele tenta sempre seguir essa moral dele, o que ele acha que é correto, e ele é muito fiel ao que ele acha, assim, o que ele sente. Isso é muito, muito legal. Humano, né? A gente é. E o legal é que ele é muito apaixonado, né? Essa paixão pela Flávia, assim, ele transborda isso, ele bota pra fora isso, né? Queria que você falasse um pouquinho também, o que você acha desse casal? Porque no momento ela só... Ela puxa ele, depois sai, vai, sai, né? Se joga a verdade. Fala um pouquinho desse casal, como é que vocês construíram isso. Cara, a gente construiu esse casal com muito fogo, assim, sabe? É aquela coisa... Porque como é algo passageiro, assim, sabe aquela paixão que é passageira, que os dois estão, tipo, caraca, que legal esse encontro, vamos entender isso, tal? E aí acho que o Murilo chega num lugar que ele fica muito encantado demais, e a Flávia chega num lugar que é isso, acho que ele não vai passar disso, que encantamento maravilhoso, mas ela entende que não é o mesmo que o Murilo, dá sentido, porque é isso, ela tira muito ele do eixo, assim, ela faz ele sair do palco, ela faz ele... Ele não consegue, ele muda bombinha, ele fica nervoso, ele fica muito nervoso do lado dela, porque ela começa a mexer num lugar dele que é mais do que só esse fogo, né? Que acho que é algo que a gente tentou construir muito, até que eles se beijam muito, assim, que eles... Sabe, aquela paixão, aquele momento de caraca... Teve a primeira noite, né, que foi linda, o pessoal super comentou. Total, teve a primeira noite esses dias, é, e é isso, assim, a gente construiu muito esse casal dessa forma. E vem cá, eu sei que não pode dar spoiler, mas durante a novela a gente vai ver muito ainda os dois juntos também, juntos, separados, juntos, separados, tem muita história aí. Rolam juntos, separados, juntos, separados, mas depois rolam separados. Ah, também tem a Wanda que... Não, e tem também a filha da personagem da Giovanna Ponelli, né? Exato, agora vem pra ver que tem coisa ali também. Tipo, o Murilo vai... Murilo se envolve aí, de algumas formas. Gente, vai encantando várias. Tem Wanda, Ingrid... Por enquanto só. Vem cá, essa coisa que a gente vê dele insistindo, 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 até quando você acha que, ou pra um cara, pra uma mulher, vale insistir num amor, assim? Cara, eu acho que vale até onde não esteja te ferindo, não esteja ferindo o outro. Acho que sempre que a gente ama alguém, a gente... Acho super válido que a gente não desista, porque é isso, né? Quando a gente ama é aquela intensidade que não tem... É isso, não desistir, eu acho super válido, até. A menos que chegue num ponto de você estar atravessando o caminho do outro, de você estar atrapalhando o outro e não ir se machucando, né? Eu acho que tem que ter sempre o respeito dentro disso, assim. Se o outro chegar e falar, cara, não acabou, não tem isso. Aí, é isso. Mete o pé e... É, daí fica ruim, né? Quando machuca, quando... E a gente vê muito isso, né? Isso daí é complicado. Você já viveu, tipo, algum amor que te tirou, assim, te desbarateou total, como o Murilo fica com a Flávia? Já, já, já tive, já tive. Tive um... Tive, tive, tive. Dá, que desbarateou total, fez música também? Com certeza, com certeza. Já fiz muita música. Já fiz muita música. Tem pessoas que têm mais de uma música, assim. Já tive minhas músicas, como o Murilo, assim, né? Que a gente vai... É isso, são momentos da vida que a gente vai trocando com outra pessoa, né? E é esses momentos, como a gente, a gente, enquanto músico, eu digo que a gente é o que a gente escuta e também a gente escreve o que a gente vive, né? É um pouco isso, assim. Que legal. E como é que surgiu Quando Fui Seu Par? Que está o maior sucesso na novela, que o Murilo está cantando. E é muito legal que o Murilo está cantando uma música que é sua, né? Sua composição. O maior sucesso. Cara, Quando Fui Seu Par é uma canção minha com o Nitai, que é um grande irmão, assim, da vida, assim, que a gente se conhece desde que nasceu, praticamente. E ela surgiu muito espontaneamente, assim, de um dia que a gente estava aqui em casa. A gente estava no quarto, assim, muito tempo que a gente é amigo, a gente nunca tinha compor nada junto. Quando Fui, vamos comprar algo junto. E a gente estava tentando várias coisas, várias... E não estava rolando, assim. Aí, mano, quase que com raiva, comecei a fazer... Eu não vou seguir você aonde for. E aí eu... Ah, você está uma bosta. Aí ele, não, cara, você está legal. Aí eu fui parar para ouvir mesmo. Eu falei, cara, legal mesmo. Vamos botar para frente. Aí em dois... Sei lá, numa tarde, muito rápida essa música saiu, assim. E ela é da forma que ela ficou pronta naquele momento. A gente não mudou mais nada dela. Gente, parece que ela foi feita para o Murilo e para a Flávia. E não foi, né? Nossa, mas eu fiz ela há muito tempo. Eu fiz ela... Eu apresentei essa música para a Val. Eu mostrei essa música para a Val. Na época, a gente gravava Pega Pega, no camarim. Eles estavam gravando junto. Falei, cara, amiga, olha a música que eu fiz recentemente com um amigo. Aí ela, caramba, essa música é muito legal. E daí, na novela agora, eles viram, você mostrou de novo, e eles acharam que isso não cabia. Na verdade, eu lancei essa música em 2019. Acho que em 2019 eu lancei essa música. E eu estava gravando nessa época com o Alan. O Alan era meu diretor geral em Sérgio Guardião. E, de alguma forma, acho que ele viu a música, porque eu não lembro de mandar para ele falar Ah, mas puta aqui, sabe? Tipo, não lembro de ter mandado, assim. Mandei no grupo, sabe? E aí, durante a pandemia, o Alan me falou que tinha botado a minha música na novela, assim. E aí eu, caraca, obrigado. E é a sua primeira em novela, sua primeira canção. É a primeira música em novela. Eu já fiz, no Pega Pega, eu compus uma música que o Murilo, que o Márcio cantava para a Bebete. Mas é a primeira música minha numa trilha da novela. Não muito. E você já está sentindo, tipo, já tinha lançado, mas você já está sentindo uma repercussão. Total. Total. De comentários, de números, tudo. As plataformas, tudo, né? Eu estava vendo o teu clipe agora, que eu não tinha visto. Muito legal. Sim. O webclipe que a gente fez, muito legal, né? Não, mas que bom, né? Porque antes de falar da tua carreira de música, a gente, só para encerrar do personagem, como é que ia fazer mais um par com Valentina? Porque eu estava até vendo vários artistas que a gente via, né? Glória, Tarcísio, daí Glória Pires com, acho que, Fagundes. Tem tanta gente que faz par, assim, e vocês já estão no segundo super fofo, né? Vocês também comentam isso. Como é que é esse encontro de vocês? Cara, a gente, em Pega Pega, assim, a gente ficou muito, 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 muito próximo. Porque a gente estava, desde o início do processo, muito junto. O processo começou quase primeiro com a gente, assim, porque era a primeira novela nossa e o Luiz prezou muito por preparação. Então, a gente começou muito, tipo, muito junto e os personagens não se separaram, deixando a novela inteira. Então, desde então, a gente é muito amigo, muito próximo, assim, a gente troca mensagem e troca da vida diariamente, assim. E aí, quando a gente foi, em 2020, quando a gente estava para fazer, assim, a gente fez um último, teve um último teste que a gente fez junto, quando a gente se encontrou e falou, não é possível. E aí, enfim, o Alan, acho que nem sei se ele sabia, nem lembrava, assim, de Pega Pega. E a gente passou junto e a gente já ficou, ah, caraca, que maneiro. E aí, a gente, enfim, é muito bom, é muito bom poder trocar com a Val. A Val, além de ser uma grande atriz, que eu admiro pra caramba, é muito amiga. Então, a gente tem uma troca muito, muito sincera, sabe? Muito verdadeira e se conhece muito. A gente sabe qual é a fragilidade do outro e está sempre se ajudando, assim. Isso ajuda, né, para a cena em si, né? Tudo fica mais... Flui, né? Na construção e nas conversas. E até a gente pensou muito sobre isso, como a gente fazia também um casal diferente do que era Márcio Bebete, né? Porque Márcio Bebete era um casal muito fofinho, fofinho. Tipo, ela tinha 15 anos, era a primeira vez dela, tudo. E esse é esse lugar do fogo, do jovem, sabe? Que é outros personagens, outro lugar, assim. Como distanciar daqueles personagens, assim. Que é uma coisa que a gente tentou bastante. Muito legal. E a coisa do universo da música lá na novela, né? Que é muito na boate, né? Lá na Pulp Fiction e vocês tocam, né? Que vai entrar Flávia, Wanda, né? E Murilo, para você também isso aí deve ser um barato, né? Porque você vai cantar muitas outras coisas também. A novela tem muita música, né? Tem muita música, muita música ainda para tocar nessa novela. A gente canta bastante, assim, vários capítulos. Quanto mais essa linguagem do Alan, desses clipes musicais, né? De que a gente começa cantando ou uma música começa a tocar e vai passando pelos protagonistas. Isso é muito lindo, assim. Uma proposta do Alan que eu acho muito legal dentro da novela. E para você está super em casa, né? E para mim está super em casa. Está ótimo. Estou adorando. Além de cantar a sua música. Mas na hora das gravações sempre... Mas é diferente. É diferente gravar e fazer ao vivo, assim. É muito... Foi diferente fazer, assim. Que legal. Para quem não sabe, gente, o Jaffer, ele tentou ser jogador de futebol. Acabou indo para a música aos 12 anos, né? A gente conversou isso outra vez. E é legal que você está conseguindo... Porque não é fácil, às vezes, levar as duas carreiras, né? São poucos jovens que conseguem enveredar, né? Às vezes acabam tendo que focar muito numa ou na outra. E você está conseguindo levar, né? Estou sempre te acompanhando nas redes. Você está sempre lançando música. E também está trabalhando na TV, né? Vem aí no... É o que eu falei no início da entrevista. Você vem sempre num crescente. Como que é isso? É mesmo uma escolha? É o que você quer mesmo? É dessa forma que você fica feliz levando a sua carreira? Com música e com atuação? Cara, é. É, assim. Foi como eu escolhi seguir, assim. Escolhi muito seguir esses dois caminhos. E é claro que vão ter momentos que eu vou ter que dar um foco para um maior do que para outro, assim. Mas eu não consigo me ver não fazendo qualquer um dos dois, sabe? Então, é difícil em certos momentos. Principalmente por causa de agenda e tal. Conseguir conciliar, né? Show com gravação. Mas é isso. A gente vai, aos poucos, entendendo e vai se organizando, né? É isso. Você está com que idade, Jafu? Eu estou com 23. 23. E como é que você vê, assim, a sua caminhada? Porque está bem bacana, bem bonita. E é uma carreira difícil. É aquilo que a gente falava lá no início, né? E você sabe que é difícil porque a sua mãe é diretora de teatro. Você acompanha essa dificuldade. Tanta gente ótima que trabalha com ela e, de repente, não consegue um espaço, né? Como é que você vê? Como é que você vive isso que acontece com você? Que você está indo. Você estava na reprise, já voltou. Como é que você entende isso, assim? Que está acontecendo na sua vida, assim, na carreira, enfim. Cara, eu vou... É isso. Eu tento não traçar muitas projeções, sabe? Porque eu acho que projeção sempre pode gerar frustração. Mas eu, nesse momento, estou muito feliz, assim, com o que tem acontecido para mim, com o que vai surgindo, assim, novos projetos também que tem para vir, assim. Eu estou num momento de... E é isso. É confiar, assim. Eu estou num momento de cada vez mais confiar no meu trabalho e acreditar que é isso. É só com o meu trabalho que eu vou poder avançar, assim. Não tem alguém que vai fazer algo por mim, não tem nada. Agora é só eu, no meu trabalho. E é isso. Fazer do melhor jeito que eu posso, assim, né? Dar o meu melhor sempre. Então, essas minhas projeções é que eu continue com esse fogo e amor pelo que eu faço, assim. Só quero ter sempre isso comigo, assim. Porque eu acho que é isso que leva a gente à frente. Como é que é o teu entendimento, assim, da coisa nas redes sociais? Você deve ser muito assediado, né? Enfim, a gente conversou aquela vez, né? De TV, dá uma proporção maior, né? Como que você lida com isso? Por já estar no teatro desse tempo com a sua mãe, já conhecer muitos artistas? Você leva isso de forma leve? Sem a coisa da celebridade? Você parece ser mais tranquilo, né? Cara, eu levo isso de forma muito de boa, assim. Eu acho que é isso. Acho que como eu sempre conheci muitos amigos da minha mãe que já estavam nesse lugar, assim, eu acho que, de alguma forma, quando eu era criança, assim, eu entendi um pouco. Vi pessoas que se deslumbraram, vi pessoas que não se deslumbraram, vi pessoas que, sabe? E também vi pessoas que têm medo, que não souberam lidar com isso. Então, é isso. De certa forma, eu já fui entendendo, antes mesmo de querer estar nesse lugar, assim, eu já meio que, eu já tinha uma noção do que que era, sabe? Mas, mas é isso, de qualquer forma, é sempre estar se olhando, né? Porque a gente pode sempre cair nesse risco, assim, da soberba, de qualquer lugar desses. Porque, né? A gente é humano e a gente pode cair nesse lugar. Mas a gente está sempre se olhando e falando, cara, não, é um trabalho que a gente está trabalhando com a sua imagem, mas calma. É o reconhecimento, né, desse trabalho. É o reconhecimento, é o reconhecimento, exatamente. Não é sobre você, é sobre o seu trabalho. Afinal, tem que ser isso. É sobre o seu trabalho, não sobre você. Bem legal. A novela, ela fala aquela coisa, assim, e se você tivesse uma segunda chance, né? Como que vocês, vocês lendo o roteiro, vocês devem ter visto muito, em algum momento você chegou a pensar em alguma coisa, ah, será que eu estou fazendo certo, vivenciar muito isso agora, o presente ou não, ficar pensando no futuro, como que você vê isso tudo? Você é muito daqueles, não, vou viver o presente, vou agarrar o que eu tenho aqui. Fala um pouquinho também. Cara, eu reflito muito sobre o passado, não penso tanto sobre o futuro, e acho que o presente nada mais é do que o resultado do passado. Então, essa coisa da segunda chance, eu sinto que é isso, eu não estaria onde eu estou, eu não seria a pessoa que eu sou se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Todas as coisas ruins, as coisas boas, as coisas que eu poderia ter mudado, você sabe, ah, eu poderia ter ajudado daquela forma, mas é isso, eu não ajudo dessa forma. E se eu tivesse ajudado da forma certa, eu não saberia que se eu tivesse ajudado da forma errada, isso teria dado errado, né? Então, a gente aprende com tudo isso. Então, acho que é isso, mas eu reflito muito sobre o passado, porque não adianta a gente viver no presente e deixar o passado para trás e a... E não aprender nada, né? Não, a passada está aí exatamente para a gente aprender para agora, a gente não errar. Já, você está com um novo álbum aí, né? Que quando foi seu par, faz parte. Fala um pouquinho desse álbum, o que a gente vê, ritmos, fala um pouquinho dele para a gente. Então, o nome do álbum é O Menino Que Nunca Amou, porque justamente ele conta essa história, porque tem uma música inicial que fala... Vou lhe contar a história de um menino que quis falar de amor, que de tanto falar se fez entendedor. Mal sabe, é um menino que nunca amou. Essa é a música que, basicamente, para mim, resume esse álbum, assim, porque são todas músicas que eu fiz, basicamente, na mesma época de Quando Fui Seu Parco. São músicas que eu fiz mais novo, com 19, 20, 21, e que eu fiz antes, realmente, de ter um amor arrebatador, assim, na minha vida, né? E aí... Então, quando eu juntei essas músicas que eu sabia que tinha que ser em volta de Quando Fui Seu Parco, que era a música que ia estar na novela, e eu juntei as músicas ali, eu percebi o que liga tudo isso, e era exatamente o que essa outra música falava, e que eu sabia que ela seria uma introdução de um álbum. E aí, é isso, eram músicas que eu tinha feito antes de amar de verdade. Então, contei essa história, sabe? E aí, O Menino Que Nunca Amou fala sobre isso. E Quando Fui Seu Parco é uma dessas canções, assim. Então, são canções, basicamente, de amor. Quase todas são de amor, assim. E é isso, passeia pelo folk, pelo rock, pelo MPB, por alguns caminhos, até pelo sertanejo, de certa forma, que é uma coisa que eu também tenho muita referência, assim, principalmente do sertanejo raiz. Então, é isso, assim, um pouco, esse álbum. Imagina quando, então, vier... Não sei se já tem esse amor arrebatador, eu vi, aí imagina um álbum que vai sair. Já tem coisa aí futura, só esperar. Uhul, que bom, que bom. Muito legal, muito legal. Gente, já passamos quase 20 minutos de papo. Shafra, queria te agradecer mais uma vez. Eu já te falei várias vezes como eu estou por você, pelo seu sucesso, pela sua carreira na música, na atuação. Super obrigada pelo papo de hoje, viu? Amei. Obrigado a você, Lu. Foi ótimo o que eu falei, os 20 minutos passaram e a gente nem percebeu. E é isso, queria convidar todo mundo para ter quanto mais vida melhor, né? Na Globo, às sete horas. E para eu escutar meu álbum, Menino que Nunca Amou, que está disponível em todas as plataformas digitais, quando o seu par, que está na trilha da novela, é uma das músicas desse álbum. Então, vou adorar se todo mundo assistir, se todo mundo escutar. E é isso, Lu, obrigada. Obrigado, Artbricks, também. Oba! Beijo! Tchau, tchau! Tchau!